Quatro criminosos bandidos invadiram uma loja de informática no centro de Campina Grande, em plena luz do dia, e fizeram rá, 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 pá, rá, pá, pá, veja aqui. Informática que fica localizada na avenida Floriano Peixoto, na malha central de Campina Grande, foi invadida por quatro criminosos que após terem acesso ao local, renderam os funcionários e na fuga levaram vários equipamentos. Como vocês tomaram conhecimento de que esses indivíduos tinham invadido a sua loja? Rapaz, no momento eu não estava aqui, simplesmente, geralmente eu chego às nove horas aqui, e eu recebi uma ligação de um dos meninos que na hora que ocorreu o assalto, eles jogaram o celular ali para debaixo das bancadas ali e não levaram o celular dele. Aí ligou para mim informando que tinha ocorrido o assalto, eu até achei que era uma brincadeira, mas quando caiu a ficha mesmo, foi realmente o assalto. Eles usaram forca-gato para amarrar os seus funcionários? Isso, eles usaram em forca-gato, colocaram em cada funcionário, inclusive no vigia, e eu recebi agora um vídeo aqui que mostra quando eles entram, rendem o vigia lá fora, e já chegam abordando os meninos aqui, botando-os em forca-gato. Inclusive, foi a estrada branca, eles roubaram para fazer esse assalto, e já deixaram ela em algum lugar. O DVR com as imagens foi levado? O DVR com as imagens foi levado também. Inclusive, o meu gerente disse agora que um cliente estava na loja também, levaram a carteira dele e o celular dele também. Qual o prejuízo estimado? Pelo que eu vi assim, por cima, que eu ainda não tive tempo de fazer um levantamento, foram cinco notebooks novos, aproximadamente quatro notebooks de clientes, fora as caixas de som JBL, headset, entre outros itens que eles conseguiram, no tempo que eles tiveram, foram aproximadamente 35 a 40 mil reais. E agora fica aquela sensação de insegurança, e também arcar com as despesas dos equipamentos que foram levados. Exatamente. O que me preocupa mais é os notebooks dos clientes que estavam aqui na assistência, que quando eles entraram ali, eles saíram fazendo rapa. Então, levaram ainda, pelo que a gente vê, quatro notebooks de clientes, que é o que está mais me preocupando, por causa da questão de arquivo. de, enfim, né, essa sensação é horrível. Mas é vida que segue. Vida que segue. Vamos entrar aí na tentativa de localizar, já aí, né, com a polícia, a gente já está batalhando, mas é vida que segue. É, rapaz, o comerciante brasileiro é muito conformado, e tem que ser, né, porque, rapaz, é demais, né, é um monte de vagabundo que não quer trabalhar. É, rapaz, o comerciante brasileiro é um monte de vagabundo que não quer trabalhar.